Baiana Ninguém bate palma, ninguém abre a roda Ninguém grita, oba, só é Bahia, senhor Mas a gente gosta quando uma baiana Requebra direitinho de cima e embaixo E vira os olhinhos e diz Eu sou filha de São Salvador Baiana que entra no samba, só fica parada No samba, não dança, não corre nem nada Não sabe deixar a mocidade louca Baiana é aquela que entra no samba de qualquer maneira Que mexe, remexe, dá-me nas cadeiras E deixa a moçada com água na boca A falsa baiana quando entra no samba Ninguém se incomoda, ninguém bate palma Ninguém abre a roda, ninguém grita, oba, só é Bahia, senhor Mas a gente gosta quando uma baiana Requebra direitinho de cima e embaixo E vira os olhinhos e diz Eu sou filha de São Salvador Sai a baia badá, badá Sai a baia badá, badá Baiana é aquela Eu sou filha de São Salvador